Com raiva de mim ela quebrou meu telefone, chutou pau da barraca, me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado, na sexta do juízo e no estado separado Com raiva de mim ela quebrou meu telefone, chutou pau da barraca, me xingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado, na sexta do juízo e no estado separado Essa que eu tô sofrendo, já disse não me acabou Puxa Zé! J Gravações Eu fui na conta do Eclode, é com Deus os contatos Eu fui na conta do Eclode, é com Deus os contatos Agora eu tô solteiro, sem casado, é muito chato Equipe Mídia da Serra Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca, me xingou de todo mundo Em plena quarta-feira, aqui tá feriado Na sexta do juízo e no sábado separado Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Chutou o pau da barraca, me xingou de todo mundo Em plena quarta-feira, aqui tá feriado Na sexta do juízo e no sábado separado Com raiva de mim, ela quebrou meu telefone Pede se não me acabou Eu fui na conta, não é coito, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, sem casado, é muito chato Eu fui na conta, não é coito, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, sem casado Eu fui, 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 resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, sem casado, é muito chato Eu fui na conta, não é coito, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, sem casado, é muito chato Jota gravações E esse sim, é moral Puxa o Zé, puxa o Zé Jota gravações E esse sim, é moral Olha eu nasci e me criei no namor de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui a vaga na cidade Aí eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o nosso rato também desandou Quando a escolha é dela ou a vaqueirada E se acisa fala como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaqueirada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaqueirada e depois ela Jota gravações E esse sim, é moral Olha eu nasci e me criei no namor de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui a vaga na cidade Aí eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Eu te peço, olha ela ou a vaqueirada E se acisa fala como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaqueirada e depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaqueirada e depois ela Jota gravações E esse sim, é moral Jota gravações E esse sim, é moral Parceiro de dia E essa do bem, meu bem A gente não tem nada a ver Olha você é princesa Que traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Olha eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha mãozé grossa Eu não sou doutor E nem sou pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Só quero é você Só quero é você Vai, Zé! J. Gravações E esse sim, é moral E você é raiz, Zé Ronal Para, raiz, Zé! Garcião! Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu não sei porquê Você me dá atenção Então escuta O que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do marco Eu venho da roça O meu pai é vaqueiro Minha mão é grossa Eu não sou doutor E nem tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu carro é no ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero Só quero é você Só quero é você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado, engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Só quero é você Vem! Uh! Uh, José! E o parceiro Doutor Polka Jota Gris Jota Gravações E disse sim É moral Mais uma vez Não deu certo Assumi Relacionamento Sério Fiquei Eu tentei Mas não tem jeito A minha sina É ser solteiro Dei um bye-bye Desapeguei Do contato E voltei Fiquei solteiro Outra vez Eu tô pegando Todo mundo É bom demais, Jôni É bom demais, Jôni Eu escapei da minha ex Eu não quero nenhum assunto É bom demais, Jôni É bom demais, Jôni Fiquei solteiro Outra vez Eu tô pegando Todo mundo É bom demais, Jôni É bom demais, Jôni E escapei da minha ex Não quero nenhum assunto É bom demais, Jôni É bom demais, Jôni Mais uma vez Não deu certo Assumi Relacionamento Sério Fiquei Fiquei solteiro Jôni É bom demais, 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 Jôni E esse sim É bom demais, Jôni É bom demais, Jôni É bom demais, Jôni É bom demais, Jôni Que eu não tenho namorada Jôni Di, di, di Pode estar em cima de mim Di, di, di Vem assim, ó Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Jôni Jogravações E esse sim É moral Ficou comigo só uma vez e já está tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Avisa pra galera que hoje tem forrozão E chama a novinha que hoje vai ter pressão Eu vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ter cima de mim Din, 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 pode ter cima de mim Eu vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode ter cima de mim Din, 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 pode ter cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Puxa zé Essa é a pega do meu pé Puxa zé Tá acabando contigo Baby, alô Todo bem contigo Aí liguei pra perguntar Se foi desvestido Me traiu Na boca boa e deixava aqui Quando o anything Alô, da Lanje hirra Eu comprei pra ti Só tu que eu te dei, que te confiei Aonde que eu errei, sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem A sua história não vai acabar bem É que se faz, é que se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela A notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra ficar contigo, baby, alô Tudo bem contido Peguei pra perguntar se foi divertido Me traiu A boca pôde, estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sou ingrata Grupo GS Parcerá eu do jogo, querido Essa pega do medo Jota gravações E isso sim, é moral Jota gravações Tô morando é no céu Bebendo umas tia Falamela do peito pincel Reclamar de quem? Tô morando é no céu Bebendo umas tia Falamela do peito pincel Segura de... Olha papai tá trabalhando Eu trabalho também A minha profissão é dançar o que ele tem Eu ando é de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de porto de gasolina Papai tá trabalhando Eu trabalho também A minha profissão é dançar o que ele tem Eu ando é de Ferrari Sou herdeiro da usina Meu pai tem uma rede de porto de gasolina O moço do meu pai É um moço profundo Dinheiro não acaba Nem que se acaba o mundo O moço do meu pai É um moço profundo Dinheiro não acaba Nem que se acaba o mundo Reclamar de quem? Tô morando é no céu Bebendo umas tia Falamela do peito pincel Reclamar de quem? Tô morando é no céu Bebendo umas tia Falamela do peito pincel Reclamar de quem? Tô morando é no céu Bebendo umas tia Falamela do peito pincel Reclamar de que eu sou marandé do céu Bebendo pincel para o meu lado Pelo pincel E tomar cd gravando Tuto J gravações E esse sim é moral Olha papai tá trabalhando Eu trabalho também A minha propensão Eu trabalho que ele tem Eu ando a de Ferrari Tô herdeiro da Alcina Meu pai tem uma rede Que for brigado Me dá papai tá trabalhando Eu trabalho também A minha propensão É gastar o que ele tem Eu ando a de Ferrari Tô herdeiro da Alcina Meu pai tem uma rede Que for brigado O mundo do meu pai É um mundo do abundo Dinheiro não acaba Nem que se acaba O mundo do meu pai É um mundo do abundo Dinheiro não acaba Nem que se acaba O mundo do mundo Reclamar de que eu Sou marandé do céu Bebendo pincel para o meu lado Pelo pincel Reclamar de que eu Sou marandé do céu Reclamar de que eu Sou marandé do céu Reclamar de que eu Sou marandé do céu Lune do meu lado Olá, meu japa! Segura o Flavio da Bíblia, exercendo o forró A novinha me perguntou como é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Tô caboclo do setão, tô com a vida apaixonada A fila do pé da serra de cria e do meio do gato Com a montanha de pra cima, lá mesmo com a calma cento Tentando leite de vaca, custo de milho verde Contando um cavalo, um galo rola de cima da cela Ouvindo canta no galo, o baque da cancela Eu vim lá do setão, não tem destino Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um bofô, não sou ninguém Mas lá do mesmo gado, eu sou dobro também Eu vim lá do setão, não tem destino Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um bofô, não sou ninguém Mas lá do mesmo gado, eu sou dobro também Puxa, Zé! J Gravações, e esse sim, é moral A novinha me perguntou como é que eu fui criar Eu resolvei cruzar pra ela um pouco do meu passado O caboclo do sertão eu toquei apaixonado A fila do pé da serra de cria e do meio do gato Com a montanha de pra cima, lá mesmo com a calma cento E na montanha de vaca, custo de milho verde O caboclo do sertão, não tem destino Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um bofô, não sou ninguém Mas lá do mesmo gado, eu sou dobro também Eu vim lá do setão, não tem destino Nessa cidade eu sou chamado de matuto Perto de um bofô, não sou ninguém Mas lá do mesmo gado, eu sou dobro também Jogravações, e esse sim, é moral Puxa essa puleira Puxa essa puleira Puxa essa puleira Isso é recedo for hobby não Bora cair na merda Lidl Marceneis Carro tudo ao vivo pra galera Meus fracassos amoral do meu pastérito Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou O coração aleijado Morre de medo de se machucar Coração aleijado Pra se entregar de novo, tem que escutar E se você quer me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que a nossa saudade vai ser louca E que você vai me amar com força E se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Meus fracassos amorosos me afastem de ti Eu tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou O coração aleijado O coração aleijado Morre de medo de se machucar O coração aleijado Essa entrega de novo, tem que escutar E se você quer me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Se me quer mesmo pra você, promete Que parceiro fera, vamos passar a máscara Vire, vamos passar aí da nossa Tamo junto e misturado, hein